E a gente volta a falar de esporte e cidadania, muitas atividades acontecendo por lá e de graça. Em Gurupi, a gente vai conversar agora com Clifton Moraes, que está em outro local do evento. Boa tarde, Clifton. Boa tarde, Sidney. Boa tarde a você que está em casa. A expectativa aqui está muito boa, viu? Só agora pela manhã foram mais de 2.300 pessoas que participaram das atividades desenvolvidas pelo programa Esporte e Cidadania. Na tarde as atividades continuam até as 5 da tarde, lembrando que é de graça a toda a comunidade. Quem chegar aqui vai poder fazer uma massagem relaxante, medir a pressão arterial, fazer um teste de glicemia, vai fazer algumas consultas odontológicas totalmente grátis. Então, Sidney, o evento é aberto, a expectativa é boa. E até o final da tarde, a gente estima-se aí, segundo o CSNAI, que uma média de 15 mil pessoas participem do projeto. Obrigado, Clifton, pelas informações. A gente está aqui já no clima das canções dos Beatles, que continuam esperando muitas gerações.